Música Vamos então a última regra. A última regra ela versa sobre aquelas situações que nós chamamos de íons poliatômicos. O íon poliatômico é aquele íon, seja positivo, cátion, seja negativo, ânion, onde há vários átomos, dois ou mais átomos ligados covalentemente. NH4+, SO4, 2-, NO3- e assim por diante. A título de exemplo, vamos considerar o íon nitrato, NO3-, que é derivado do ácido nítrico. Para começar, vamos primeiro pensar na estrutura molecular do ácido nítrico. Você vê aqui a fórmula molecular do ácido nítrico e sua fórmula levando em conta as ligações e os pares eletrônicos não compartilhados. Para, a partir do ácido nítrico, chegarmos no nitrato, o que nós devemos fazer é proceder à remoção deste hidrogênio. É isso que acontece quando o ácido nítrico é dissolvido em água. Ele perde esse hidrogênio na forma de H+, o que chama ionização. Ou quando o ácido nítrico, ele reage com uma base e a base remove esse hidrogênio na forma de H+. Eu vou, então, aqui, arriscar este hidrogênio, mas eu peço que você considere o seguinte, que ao remover o hidrogênio, o seu elétron permaneceu nessa estrutura. Então, agora, nós não temos mais a estrutura do ácido nítrico. O que nós temos agora é a estrutura do íon nitrato. O íon nitrato, ele é o NO3- e o NO3- tem essa estrutura, ligação covalente entre os átomos e uma carga menos 1, que, no fundo, é resultante daquele elétron deixado pelo hidrogênio quando ele se ionizou como H+. Muito bem, se nós atribuímos os números de oxidação aqui usando o conceito oxigênio mais eletronegativo, então, este oxigênio tem número de oxidação menos 2, este também menos 2 e este aqui em cima também menos 2. O nitrogênio, ele adquire número de oxidação mais 5. Por que mais 5? Porque os 5 elétrons de valência dele, um aqui, outro aqui, outro aqui, e esses dois, não estão com ele nesse processo de atribuição, assim sendo o nitrogênio tem NOX mais 5. Nós podemos, arrumar um espacinho aqui na tela, para falar sobre o algoritmo. Aqui está o algoritmo de distribuição dos números de oxidação, de atribuição dos números de oxidação no HNO3 e a soma dá 0. Agora, veja como a situação fica no íon nitrato. Temos NO3 menos e o NO3 menos, ele tem nitrogênio mais 5, cada oxigênio menos 2, 2 vezes 3, menos 6 e a soma geral dá menos 1. Consequentemente, nós podemos dizer que a soma de todos os números de oxidação no íon poliatômico, neste exemplo é o nitrato, resulta a carga do ânion. É uma questão de contabilidade. Se você tem um conjunto formado por átomos, a excedente de elétrons formando um ânion ou a falta de elétrons formando um cátion, não importa, mesmo que haja realocação desses elétrons no processo de atribuição do número de oxidação de cada elemento, no cômputo geral, por uma questão de conservação dos elétrons, a carga total, ela tem que ser a carga total do íon. Então, a soma de toda, anota aí, essa é a última regra, a soma de todos os números de oxidação no íon poliatômico, não importa se é cátion ou ânion, é igual à própria carga do íon. Essas regras precisam ser compreendidas, não memorizadas. O que eu fiz nesse vídeo foi tentar explicar a razão de cada uma delas. Agora, elas facilitam demais a nossa vida e esse é o assunto do próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho